Olá a todos, eu sou o Weasel e sejam muito bem-vindos aqui a um episódio diferente de PES 2016 e o que é que eu estou a fazer? My Club, é verdade. Como podem ver ali, estou com 137 mil pontos de GPU, meu. Game Points. Isto acontece porquê? Eu comprei o jogo em Day One, então parece que os gajos todas as semanas dão-me 10 mil pontos. E eu não vinha cá, sei lá há quanto tempo, meu. Portanto, agora lembrei-me, ia para a cama, lembrei-me de vir aqui e tinha ali uma cena, ali na caixa de entrada, uma coisinha. E fui lá ver e tinha para lá pontos, o jogo. Então o que é que eu decidi fazer? Porquê que não vamos abrir aqui uns paques, neste caso isto não é o FIFA, não se abre paques. Nós compramos agentes por 10 mil pontos cada um e rodamos e saem-nos os jogadores. Portanto, vamos embora. Porquê que a gente... Porquê não? Se calhar nem vamos conseguir montar equipa porque depois não vamos ter treinador para aquilo. Mas pronto, vamos começar aqui então por um jogador agente de topo e vamos começar então aqui pelo nosso amigo Castolo. Quem não sabe quem é o Castolo? Nunca jogou pés. O Castolo é um mítico avançado da Master League. Então, malta, este gajos era o mestre. Era daquelas equipas que vocês começam na Master League, começam com uma equipa base que ninguém conhece. Então, faz parte desta malta, o Castolo, o Minanda, o Stremmer e o Ivarov. Toda a gente que joga pés conhece estes gajos. E eu lembro-me de fazer uma época com o Manchester United em que o Castolo jogou até aos 38 anos. No último jogo dele, ele entrou em campo e no final, quando foi a cena dele se retirar, foi brutal. Ele sai a despedir-se do público, toda a gente a aplaudir em pé. Absolutamente topo. Por acaso, se calhar vou pensar em trazer o Master League para o canal. Em vez de estar-me sempre a fazer o rumo à divisão. Mas pronto, sem mais demoras, bora lá então aqui abrir o primeiro. Vamos começar pelo Ivarov, pelo guarda-redes. Que é uma posição que por acaso... Olha, não podes... Bem jogado, Bison. Não podes contratar mais jogadores porque não tens vagas livres. Ok, então vá, vamos embora. Quando voltarmos eu já tenho vagas perto da gente toda. Bora lá. Ok, então já libertei aqui um bocadinho de espaço. Vamos lá então. Começar pelo nosso amigo Ivarov. E vamos lá ver o que é que nos vai sair. Portanto, já. Pagar com o GP. Bora lá. Sim, tenho a certeza. Bora. Cá está o sorteio. Bolas douradas e bolas pretas. Bora lá. Vê se nos calha uma cacada qualquer boa. Vamos lá ver que rei de sepa é que nos vai sair. Olha. Vamos lá ver um douradinho. 75. Querem ver tão bom que é? E foram 10 mil à vida. Bora. Querem ver quem é o gajo? Bom, bem. O que é que eu disse? 75. Muito bom. Agazi. Fantástico. Está feito. Primeiros 10 mil. Os tomates. Ah, bem. Ficas com a equipa. Adicionar a membros de MyClub. Já. Ora, vamos então para o Strammer. Vamos fazer um de queda e depois vamos para os outros. Ora, central. Vamos lá tentar sacar um central. Outro. Douradinho. Querem ver? Olha. Eu não sei se isto tem truque. Se isto tiver truque, digam. Porque realmente eu acho que é só carregar e pronto. Ora. Dunga. Mais um douradinho para aí de 73. Direi. Agora vou dizer 73. Vem ver. Vá lá. 76. Olha. Faz o corredor todo. Muito bom. Mas olha. És tão bom que até te vou dispensar. Está cá de 700 paus. Fica com guarda-redes porque não tenho guarda-redes. Basicamente. Vamos para o Minanda. Minanda número 10. Olha o Deco. Olha o Deco, meus amigos. Vocês não estão bem a ver aquele Minanda. Está bem. Está bem. Então vá. Vamos agora fazer diferente. A meio. Pumba. É uma cagada sair uma Bola Preta. Olha. O que é que temos aqui? Kovacic. Olha o Kovacic. Está bem. Podes ficar. 78 Kovacic. Não sei quantos milhões. Tranquilo. E agora. O que é que o nosso amigo Cás Tolo nos vai trazer? Temos uma probabilidade apenas de 15% de saída de Bola Preta. Também temos que ter isso em conta. Mas vamos lá então. Olha já. Puma. De repente. Cás Tolo. Cás Tolo. Sempre fomos amigos. E marcámos muitos golos juntos. Sim. Vamos lá. Cás Tolo. Sim. Cás Tolo. Quem é este maluco? Quem é este maluco? Guerreiro. Olha. 79. Está bem. Não. Vais embora. Ele vai embora. Está feito. Temos boi da gente lá para a frente. Portanto. Vamos aqui. O jogador de topo. Está feito. Não temos olheiros. Bora lá experimentar. Sacar aqui o EFA Champions League. Do fase de grupos. Portanto. Temos aqui restrições de compra. É lá. Só posso sacar uma vez. 100%. Um gajo cromo. Porquê que é só uma vez? Enchi-me aqui de gajos cromos. Então quem é que nos poderá sair? Ainda bem. É o Ronaldo. Bora. Uma. Oi. Quem será? Mostra. Mostra. Quem é o gajo? Rossi. Barzagli. Ok. Central. Para si é o Rossi. Que gajo de coisa. Alright. Central. Fiche. Adicionar a equipa. Porreiro. Vamos lá pôr o gajo então. Olha. Como podem ver a nossa equipa é só cromos. Vamos então pôr-lo ali na central. Barzagli. E... Ok. Este tem uma probabilidade de 30% de bola preta. De 70% de bola dourada. Portanto. Ou um gajo muito bom. Ou um grande cito. Bora lá ver. Ok. Já tem mais bolas pretas à mistura. Vamos lá ver. Ali umas 50 seguidas. E tal. E pumba. Bora. Vai ser tipo douradinha. Vai mesmo cair ao lado. O que é que eu disse? Douradinha. Raspadinha. Raspadinha. Portanto. 10 mil paus. Quem é este ser? A new cost. Olha. Pelo menos tenho um. Foi como ao raio. Vai-te embora. Que pena. Eu queria mais daqueles de 100%. Agora que eu tinha aqui tanto guito. Era já. Ah. Estes não têm restrição. Então vá. Vamos abrir mais um destes. Acho que é o que mais compensa. Porque os outros 17%. É logo. Pum. Vai. Carrega. Ui. Olha. Nice. Bola preta. O que é que vai sair. Quem é o gajo. O que é este maluco. Olha lá. Não conheço o maluco. Aqui lá. Ai. Filipe Luís. Lateral esquerdo. Boa. Fantástico. Nice. Adicionar a equipa. Ok. Filipe Luís. Lá na frente temos o Neymar. O Agüero. E o Robben. E reparem o que é que eu jogo. My Club. Que é. Bola. E ainda tenho o Neymar. Que é aquela cena que vem no pack. Por causa de comprares o jogo em primeira mão. Portanto. Estão mesmo a ver o que é que eu jogo isto. Eu acho isto uma robalheira inacreditável. Pá. Como tem esta cena dos pontos. Meu. Vai lá. Pronto. Um gajo vem aqui. De vez em quando. Abra uns packs. E não sei o quê. Mas tirando isso é uma cegada dos tomates. Portanto. Vamos lá ver. Pronto. Mais um sepo. Pula. Não sei. Não faço ideia. Quem seja. Olha o nosso virinha. Olha o nice. Defesa direito. Está boa. Adicionar a equipa. Boa. Um lateral esquerdo. Um central. E um defesa direito. Está certo. Já está-se a compor a equipa. Daqui a pouco não temos é treinador para ela. Mas pronto. Tranquilo. Depois ficamos pendurados sem conseguir jogar. O que interessa é participar. Vocês já sabem. Olha. Estou três seguidas. Bora lá. Vai sair. Vai sair um preto. Vai 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 vai. Ui. Já não estou a ver. Olha. Olha lá isto. Estou com muita sorte. Quem é o gajo? Terry. Olha. O Zil. Oh my God. O reiro. Por reiro. Por reiro. Adicionar a equipa. Me azute. O Zil. Por acaso até temos ali. Vai para o lugar do Rossi. Rossi é bom jogador. Só que está fora da posição. Por isso é que está ali com o 71. Mar 12. Vai embora. Ainda temos ali mais uns. Uns pequesitos para abrir. Pelo menos mais seis jogadores. Bora lá ver. Vai. Carrega. Pumba. Oi. Olha. Isto deve estar para cair algum certo do altar. Ou o que? Não. Vocês não me compram. Eu não vou jogar a esta merda. Não me lixem. Quem é este caso? Crisito. Defesa esquerda. Já temos. Deixa lá ver. Adicionar a equipa. Para o banco, não é? Pois. Olhem lá. Custos. Totais. Já esquece. Já não temos treinador para... Para a cena mesmo. Esquece lá isso. Agora, ficas ali. Depois temos que arranjar um treinador. Não sei como. Isto me interessa. Não estou a pensar a jogar. Vamos é construir a equipa e acabou. Depois logo saíra. E agora? Mais três seguidos. Oi. Ah, mas vais meter de pé. Mal. A sério? Olha, olha. Um keeper. Quem é o gajo? Olha, Johart. Nice. Assim está bem, porra. Um keeper, meu. Nem acredito. É que... Não sei se vocês jogaram... Já jogaram isto. E com estes guarda-redes, mesmo de 78 a 80. Cada remato, cada gol. Mal. É inacreditável. É até mesmo nojo. Olha, não posso contratar mais jogadores. Então tem que mandar malta fora. Então vá. Espera lá. Vamos mandar gajos fora. Dos cepos que lá temos. E já voltamos para abrir mais quatro ou cinco daqueles. Ora, cá estamos então de volta. Vamos então ver se conseguimos arranjar um treinador. Eu acho que não dá, meu. Ora, gp não dá para comprar. Tem que ser só com bolinhas, com foscas. Com moedas, Chrome. Moedas. Como sabem, eu não tenho ainda nenhuma parceria. E não tenho cá moedinhas. Portanto, pá. Não sei. Estes não prestam. Tem... Já. O nosso tem uma gestão melhor que este. Não dá. Não temos ninguém. E eles não dão para juntar uns com os outros. Por isso, olha. Só nos divertir a abrir, pá. A abrir os jogadores. Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Aqui. Bora lá. Já. Temos mais... Mais quatro. Vamos lá ver quem é que nos sai. A ver... Ok. Este foi ao lado. Vá lá. Pronto, tranquilo. De quem é que será? São Maris? Não. Chambers. Luke Chambers. Não é? Não, não é nada de Luke. Não sei, não. O gajo do Arsenal, não é? 75. Adicionar aos mesmos Mike Love. Ok. Ficamos com este gajo. Para reserva. Do lateral direito. Bora lá. Temos aqui 3x. Ok. Tic, 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 tic. 8. Queres ver? Como vai sair mais o preto? Ah, não. Mais um Douradinho. Aí está ele. Fantástico. Douradinho. Quem és tu? Chicharito. Não, parecia o Chicharito. Não parecia. O maluco do Arias. Que não sei quem é. Siga. Bum. Vai-te embora. 900 pavos. Ora, temos mais que? 30 mil pontex. Então vá. Dá mais 3. Bora. Sim. Bora lá. Agora que me saiu o Ronaldo. Tá. Ui. Caraca. Mais um Keeper. Quem é o gajo? Ius. Foi como o RECA. Paro também. O gajo do Real Madrid. Casilha. Mandaram embora o Casilhas. Ficaram com o Casilha. Está certo. Talento. Guarda-redes 87. Cobertura 87. Alívio 85 e reflexo 84. Interessante este gajo, hein? Por acaso. Tá bem. Ficamos com o gajo. Depois mandamos embora o Adsepto 78. Que é um buraco o gajo. Portanto. Mais 2 jogadores. Bora lá. Não sei se vocês estão a curtir isto. Uma cena nova. Ok. Vamos lá ver se nos chão então ali as bolinhas pretas. Bora lá. Estou com fé agora. Estou com fé. Vamos deixar para... Toma. Estás muito rápido. Para, 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 para. Já chego. Agora podias andar mais um bocadinho. Logo vi que aquela cena tinha sido cegada total. Quem é este gajo? Bonnie. Olha o Campbell. Aquele gajo que o Benfica anda sempre a namorar e que o outro não deixa sair e o raio. Velocidade 89. Ganda crominho. Tá bem. Pode chicar. Vá. Pode chicar, Campbell. Por acaso é bom jogador. Nunca mais, nunca mais explode. Portanto, o último. Vai, agora é que o Ronaldo ao Messi. Bora lá. Vai ser? Será? Carregar logo. Pum. Oi. Fuck. Eu logo vi que estávamos a ter muita. Mais um guarda-redes. Olha o Keylor Navas. Está certo. Agora que não nos falta é guarda-redes. 87, 86, 86 e 83. Portanto, quer dizer que o Real Madrid tem guarda-redes de 79 e de 77? Era? 78? Bora os dois de 69. Eu sinceramente não sei. Se fico com este. Não. Vai embora. Vai embora. O Keylor Navas vai embora. Portanto, está feito. Portanto, estouramos aqui 130 mil pontos e vamos lá ver com que equipa é que ficámos. Rapidamente. Com 130 mil pontos estourados, quem é que conseguimos de facto adicionar à equipa? Conseguimos adicionar o Ozil, o Filipe Luiz, o Barzagli, o Art, o Nav, não, o Vieirinha. Depois, aqui o Cristito, mais... Ah, ainda tenho lá o Aves e também. Pronto, também saiu-me uma cagada também numa cena qualquer, maluca. E podemos ficar então com o Casilha, não é? Com o outro guarda-redes. Portanto, 130 mil pontos, meus amigos. 130 mil pontos. Filipe Luiz, o Filipe Luiz, o Barzagli, o Vieirinha, o Joe Hart, o Casilha, o Keylor Navas também saiu, mandamos embora, o Cristito e acho que foi isso. Assim de importante, foi isso. Do resto, só separa-lhe a mim. 130 mil pontos. É pá, vocês dizem, ok, pode jogar aí e ganhar a bola da Ponte, não sei o quê. Tá bem, mas... Agora, como é que eu ponho aqui para jogar? Preciso de... A equipa tem um custo de 383, e o meu treinador só faz 300. Agora não consigo pôr a equipa a jogar, meu. Como é que eu agora... Não dá. Vocês viram os treinadores, curtam lá. Eu já tinha que ir comprar moedas, ao ganhar, também dá para ganhar durante o jogo, mas é difícil. Como é que eu vou ganhar moedas suficientes para comprar um treinador para treinar esta gente? Olhem lá, curtam lá. Precisamos de 300 e qualquer coisa, não é? Então, cá está. Precisamos de... Gastar pelo menos 19,90€, que é o que vos dá 240 moedas, penso eu. Portanto, dá-nos aqui o Alegre. O Alegre não chega, precisamos de 300 e qualquer coisa. Já, temos que ir para aqui para o Rui Vitória, para mais para a frente, caso queremos uma equipa ainda mais forte. Temos que ir para o Vila As Boas ou para um seteco para um gajo destes, pronto, para conseguir ter uma gestão. Boa e que nos dure algum tempo. Para mim, sinceramente, não dá. Ora então, meus amigos, fica aqui um modo diferente do PES 2016, no MyClub, onde abrimos 130 mil pontos de GamePoint. 30 mil pontos de GamePoints. Está certo, está bem dito. E foi isto. Espero que tenham curtido, de uma cena diferente. Deixem um like, partilhem nas vossas redes sociais, caso tenham curtido e são novos no canal. Então, botãozinho vermelho, toca arrebentar com ele, malta. Ok? Subscrevam-me para não perderem mais vídeos como este. Assim como, sigam-me nas redes sociais, estão aí os links todos. É só chegar lá e fazer like. Não tem nada a saber. Principalmente Twitter e Facebook, para não perderem os vídeos. Mal eles saem? Pumba, sai lá um postozinho à maneira, com tudo explicadinho, para vocês seguirem e não perderem a pitada aqui do canal. Maltex, eu sou o Weasel. Despeço-me com um grande abraço, como sempre. E fiquem bem!